I've got to get out of whatever I've been found a point Mansão Palhano traz pela primeira vez em Londrina Sábado 26 de março DJ Rico Mansur Residente Mokai, 3x4 e Café de la Musique Empresário, jogador de polo e frequentador das melhores baladas do mundo Rico Mansur promete animar a pista com o set poderoso de House Music Visite nosso site e compre seu convite online MansãoPalhano.com.br Convites antecipados e limitadíssimos Loja Pura Mania Catuaí Shopping Camarotes Limitados 43-3327-9898 Sábado 26 de março DJ Rico Mansur Mansão Palhano Premium Club Londrina Faça parte de nossos canais Facebook.com.br Mansão Palhano E Twitter.com.br Mansão Palhano